Henrique aqui pelo lado direito, atenção Henrique bateu cruzado, Adalberto tirou. Perino cruzamento, toque de cabeça pra defesaça do Rafael. Espetacular o goleiro do Tupi. E pareceu o Neto né? Olha essa bola que chega pro Roger, olha o Roger pra fazer o gol, limpou o Renan, travou, olha a chance! Gol! Mas não valeu, o Neto Baiano estava impedido, segunda arbitragem. Alex Ribeiro, auxiliar número 2, marcou o impedimento, vamos ver o lance outra vez. Olha só como a bola vai chegar ali pro Roger, ele limpa bem a jogada e aí ele vai ser travado pelo Renan. E aí, mandou muito bem né? Porque tem que ter dois né Henrique? E vale o momento do chute do jogador do CRB, do Roger, no momento que ele chutou e foi travado pelo Renan, que tá até sentindo ali dentro da área, vai ser atendido. O Neto só tem um jogador do Tupi, entre ele e a linha de fundo, precisa de dois. O goleiro já estava batido um pouquinho mais adiante, acertou o auxiliar, no momento do chute do Neto observei e percebi já o impedimento. O atrolhou rapidamente pro auxiliar, que já estava com a bandeirinha levantada, agora o Renan salvou o gol. O que o Renan fez nesse lance foi qualquer coisa, né? Pode contar um gol pra ele aí o Tupi. Porque o Roger fez a jogada perfeita, corretíssima, com a finta correta. Olha no momento da batida, como o Renan chega pra travar, e poderia até ter machucado o companheiro, foi uma trava muito forte, mas acabou ele se machucando. Neto Baiano, bom passe pro Diego, que bolão, que jogada sensacional! Gol! Gol do CRB! Numa linda assistência do Neto Baiano, muito festejado também o Neto. E o Diego soube aproveitar muito bem, 19 minutos do primeiro tempo, um belo gol do CRB. Olha o Neto Baiano, que visão de jogo, que passe! Bela conclusão também do Diego, na saída do goleiro. Olha só o Neto Baiano, ó, ó, que bola, que bola pro Diego fazer CRB. 1 a 0 pra cima do Tupi! O Diego é um lateral muito ofensivo, desde os tempos do Vasco, passagem pelo Goiás também, sempre sendo um lateral que se apresentava, chegava, entrava na área e às vezes finalizava. Olha a falta cobrada, a bola tá viva lá dentro! Pra fora o chute do Jonathan! A bola melou ali na grande área pro camisa 11 do Tupi. Olha como ela chegou e ele bateu firme! Soltou uma bomba! Olha a boa jogada do Tupi, olha o chute de fora do Hiroshi! Ele tem essa característica, né? Bate bem de fora da área. Olha só como o Hiroshi vai se aproximando da área e ninguém aperta. Então ele arrisca pro gol. Tem um bom chute de fora da área, mas desta vez ela errou o alvo. Olha só onde a bola passou, ó! Passou longe ali do gol do goleiro Júlio César. Flávio Boaventura, perna direita na bola, faz o lançamento, buscando lá o Wellington Júnior. Matou no peito, pôs do chão, bateu pro gol! Gol! O Don C.R.B! Aos 39 minutos do primeiro tempo, o Wellington Júnior manda a bola pro fundo do gol. Flávio Boaventura no lançamento, a posição era legal. O Wellington Júnior saiu no tempo certo, matou no peito, batou. Bonito, rasteiro, pro fundo do gol. O C.R.B. faz 2 a 0 pra cima do Tupi com ele, o Wellington Júnior! Tudo muito bem feito, né, Jaime? A movimentação do Wellington, brilhante, no costado da zaga, defesa do Tupi achando que a jogada tinha sido controlada, porque tinha voltado a bola lá pro zagueiro do C.R.B. O Wellington muito esperto, muito isolado. Olha que bola pro Wellington Júnior! Roger está dentro da grande área, o Wellington Júnior limpou, bonito! Gol! O Don C.R.B! Mais um, mais um de Wellington Júnior! O J.D. Aos 5 minutos do segundo tempo, uma bela jogada pelo lado esquerdo. Olha que passe, olha que visão de jogo! O posicionamento do Wellington Júnior lá pelo lado canhoto. Ele invadiu a grande área, limpou bem a jogada pra cima do Gabriel, bateu firme, rasteiro! O Wellington Júnior, numa noite inspiradíssima, em juízo de fora, faz 3 a 0 pro C.R.B. Olha o galo aí, querendo uma vaga na primeira divisão do futebol brasileiro do ano que vem! Tudo começou quando o Renan, que é o único volante de... Tá bom o passe no meio, Sávio limpou, bateu no canto, na trave! Olha o Sávio de novo pra fora! Quando a fase é ruim e impressionante, nada dá certo! A jogada foi muito bem tramada! O Sávio fez quase tudo certo, acertou a trave no primeiro lance! E na volta ele errou o alvo por muito! Deu azar no primeiro lance! E na volta faltou competência ali pro... Até sobre aí, a gente daqui a pouco completa! Olha que boa bola pela direita, bocão no cruzamento do outro lado! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O dele, 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 dele! O Wellington Jr. do galo! O CRB mata o jogo em juiz de fora, resolve a parada no passe do bocão! Passe perfeito, acompanhou muito bem o Wellington Jr. Bateu de primeira pro fundo do gol! O Wellington Jr., o dono da noite! O terceiro gol dele em juiz de fora! 4 a 0 pro CRB! Vai dando galo na cabeça! É, mais uma vez o Wellington Jr. Mexida do Tupi! Olha a bola chegou do outro lado, chega bem o time do Tupi! Que goleço! GOOOOOOOL! 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 D'O Tupi! Num belíssimo chute! Que arremate! Hiroshi! Ele tem essa característica, ele pega bem na bola! Um balaço de perna direita de Hiroshi! A bola foi lá no cantinho, não deu pro Júlio César! 4 a 1 CRB! Da linha de fundo, conseguiu fazer o cruzamento lá do outro lado! Olha a chance do segundo! GOOOOOOOL! 1 do Tupi! Marco Serreto faz o segundo do time de juiz de fora no cruzamento do Jonathan! Serreto dominou! Bateu pro gol! Faz o segundo gol do Tupi! 4 para o CRB, 2 para o Tupi! Marco Serreto! Bom gol agora, põe fogo nesse jogo de vez, hein? Autoriza o árbitro! Hiroshi pra cobrança na trave! E deixa espaço pra fazer o cruzamento e conseguiu, jogou lá dentro! GOOOOOOOL! De Sávio para o Tupi! Pra colocar fogo no jogo neste finzinho! Aos 44 minutos do segundo tempo, o Tupi que perdia por 4 a 0, faz 3 gols! 4 a 3 para a equipe do CRB, o Sávio fez o terceiro e botou fogo nessa reta final!